Olá, tudo bom? Quero apresentar aqui esse CD do Jimi Hendrix É um CD muito bom Ele tem os principais sucessos do artista É uma remasterização de uma coletânea que saiu nos anos 70 E esse CD tem uma característica especial que é muito bacana Vamos tirar ele aqui da case Pra mostrar pra vocês que é um CD de música normal E se vocês lerem aqui embaixo Vou tentar trazer aqui Se ele focar fica mais fácil Vamos girando aqui Vocês vão ler uma questão que depois eu vou explicar o que é Tá lendo ali? CD mais G O que é CD mais G? A gente vai descobrir daqui a pouco Mas primeiro vamos ouvir um pouquinho dele nesse CD player aqui Tá? Um CD player normal que toca CD de música normal Veja só Os principais sucessos do Jimi Hendrix Muito bom Tá vendo? Beleza? Então Agora vamos pegar esse CD E vocês vão ver o que ele tem de especial Que eu vou colocar ele no Sega Saturn Vamos ver? Então tá aqui o Sega Vou ligar aqui o monitor Ative Aí O CD no Saturn Beleza E vamos ligar E vocês vão ver o que vai acontecer de legal Veja só Veja só Então começou a tocar Baixar aqui o volume E começou a aparecer mais artes Que inclusive eu posso ocultar aqui os botões do Saturn E ele mostra essa arte super bacana E cada faixa do CD tem uma arte diferente Vamos trocando de faixa Olha Eu tenho na segunda faixa Apareceu outra arte Na terceira Uma outra arte E assim vai Não tem nada de especial nesse Saturn Ele simplesmente está reproduzindo o CD Mas no CD tem esse material artístico Muito bacana E eu vou explicar para vocês o que é isso Lembra quando eu falei que Quando eu mostrei para você Embaixo do CD tinha uma descrição CD mais G O que é o CD mais G? Mas antes de explicar o que é o CD mais G Eu tenho que explicar como que funciona Como é que o CD funciona Então o CD é uma mídia Concebida para ser uma mídia Para armazenar conteúdo digital Mas toda mídia física É uma mídia analógica Porque ela está no mundo real Então O mundo analógico O mundo real Ele não é preciso Como o mundo digital No mundo digital você só tem Zero ou um No mundo analógico você tem Várias nuances De vários De vários Graus diferentes E quando você quer armazenar Uma informação digital Em uma mídia analógica Como o CD é uma mídia analógica Mas o conteúdo dentro dele que é digital Como é que o CD armazena informação São vales E superfícies reflectivas Quando ele encontra um vale A informação não é refletida de volta para o laser E quando ele encontra uma superfície reflectiva A informação é refletida de volta Ele tem um sensor Um fotossensor Que identifica essas alterações Entre vales e camadas lisas E assim ele consegue ler a informação no CD Só que Como que o CD É a informação do reflexo É uma informação de luz É uma informação escura É uma informação de falta de luz Mas Para a gente é fácil Mas para um dispositivo digital Ele precisa saber Quanto de luz é Opaco E o quanto de falta de luz é opaco E quanto de luz é reflexo Porque Isso altera Isso não tem um valor fixo Exato Ele vai alterando De acordo com a qualidade da mídia De acordo com a qualidade do leitor De acordo com os arranhões Que o CD tem ou deixa de ter Então Os engenheiros que desenvolveram o CD Eles Para poder garantir Que o fluxo de dados Seja Completo Seja Contínuo E seja correto Ou seja A informação que você lê Seja igual a informação que está realmente gravada Como essa mídia é analógica E o CD pode se confundir Na hora de ler os dados Eles criaram Um 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 circuito de CRC Na verdade O que é o CRC? É como se fosse o dígito verificador Que tem no CPF Que tem nos documentos que a gente tem Ele lê uma sequência de bits E aí depois ele lê o CRC E esse CRC Ele cruza As informações lidas nesses bits anteriores Para verificar se o Dígito verificador Esses dígitos verificadores Batem com a informação Lida Se eles baterem Significa que a informação É autêntica Ela realmente É aquilo que foi gravado Se não bater Ele tenta ler aquele setor de novo E isso é utilizado Na camada No 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 modelo de CD-ROM Porque o CD-ROM Precisa que os dados Sejam Exatamente Os mesmos Que foram gravados Agora Para áudio Isso não tem tanta necessidade Por quê? Porque o áudio Ele não precisa ser Exatamente Perfeito Em toda reprodução Ele pode Oscilar E essa oscilação Essa mudança Caso ele leia Um grupo de informações Erradas Ela não vai impactar Tanto na qualidade do áudio Vai ser um Um barulhinho Um cheadinho Que a gente às vezes Ouve quando o CD está arranhado Então E se ele faz Esse CRC E ele não Basta Esse CRC Ele vai ter que ler De novo Aquele setor O que faz Que a reprodução Da música Seja interrompida Sem contar Que essa verificação Também deixa Mais cara A produção Dos CD-Players Então Essa parte Foi totalmente Omitida Dos CDs De áudio Então Ele tem No CD O espaço Para esse CRC Mas esse espaço Não é utilizado No CD de áudio É utilizado apenas Nos CDs De dados No CD-ROM E aí então O que que fizeram Como tem esse Espaço não utilizado No CD O espaço do CRC O CDG Que é CD Mais gráficos Ele aproveita Esse espaço Para poder Armazenar informações De artes Como essas Que vocês estão vendo Normalmente Esse tipo de CD É utilizado Em CDs de karaoke Porque Muito no Japão Isso é um formato Muito popular E é por isso Que o Sega Saturn Tem suporte A esse formato De mídia Porque No Japão Karaoke é uma coisa Muito popular E um CDG Ele é muito bom Para karaoke Porque se você tocar Ele num rádio normal Ele vai reproduzir Como um CD normal As pessoas põem O microfone E cantam E se você coloca Num aparelho de karaoke Ligado a um display Ligado a um televisor Ele vai mostrar As legendas Ele vai mostrar Toda aquela arte E esse CD Do Jimi Hendrix Ele se aproveita disso Ele reproduz Essas artes Enquanto está Reproduzindo o CD E essas artes Estão armazenadas Nesse espaço Do CRC Que quando você Toca num CD De áudio normal Esse espaço Simplesmente É descartado É um recurso Muito bacana Do Sega Saturn Eu mesmo Nunca tinha visto Esse recurso Funcionando Eu só tinha O conhecimento dele E esse recurso Está tanto no Saturn Como está também No Sega CD Também está Naquele Philips De AI E também Está no 3DO O Dreamcast Ele não tem isso Ele tem suporte Um outro formato Chamado 1000CD Que é justamente O formato Que tem mais ou menos A mesma finalidade Mas com características Mais avançadas E foi esse formato 1000CD Que viabilizou A execução De código Não assinado De código Não autorizado Dentro do Dreamcast Que liberou A pirataria Fácil No console Então eu espero Que vocês tenham curtido Espero que tenha Aprendido Uma coisa nova Muito bom Um abraço A todos E até mais Tchau Tchau